Olha só você, o que aconteceu Você vivia reclamando que eu não era Homem pra te merecer Dizendo pras amigas que vivia infeliz Que eu não era o cara certo pra você Me humilhou Me jogou no chão Virei cão sem tono Eu te avisei Eu encontro outra Aí cê vai chorar Quando me ver com outra Vai valorizar O que perdeu Era seu Aí cê vai beber Aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Dizendo pras amigas que vivia infeliz Que eu não era o cara certo pra você Me humilhou Me jogou no chão Me jogou no chão Me jogou no chão Virei cão sem tono Eu te avisei Eu te avisei Eu encontro outra Aí cê vai chorar Quando me ver com outra Vai valorizar O que perdeu O que perdeu Aí cê vai beber Aí cê vai beber Aí cê vai chorar Aí cê vai chorar Pedir pra voltar Sou eu quem não quero mais Sou eu quem não quero mais Eu 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 quero mais